O que acontece quando uma pessoa morre? Morreu. Tem várias propostas. Se uma pessoa é um ateu materialista, ele vai dizer, morreu, acabou. O homem é um ateu, acabou. Cessou. Se a pessoa subscreve, por exemplo, a ideia romana, ele vai dizer, não, morreu, ela não era tão boa para ir direto para o céu, nem tão má para ir direto para o inferno. Então, vai para um purgatório. Sofrer, 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 sofrer. Não se sabe o quanto tempo, até purgar os pecados. Se a pessoa é espiritualista, vai dizer, não, morreu, desencarnou, reencarna. Aí, morre, desencarna, reencarna. Morre, desencarna, reencarna. Num processo ad infinito. Se a pessoa subscreve, por exemplo, a doutrina do adventismo no sétimo dia, morreu, fica dormindo, inconsciente. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? A Bíblia refuta todas as ideias que eu coloquei aqui. Quando um crente, vamos pegar uma pessoa salva. No momento que a pessoa morre, imediatamente que ela morre, está lá em Hebreus, que o espírito dela é aperfeiçoado para entrar na glória. Quando a pessoa morre, sendo ela uma cristã, salva pela graça, o que a Bíblia ensina? Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios 5,8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1,23 diz, morrer é deixar o corpo e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Apocalipse 14,13 diz, que bem-aventurados são os que morrem desde agora, para que descansem das suas fadigas e as suas obras acompanham. Quando Jesus estava falando com aquele ladrão da cruz, do lado direito, ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bom, Jesus naquele dia morreu. Ele já estava lá, ele não ficou descanso. Mas ele disse, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e o corpo dele foi sepultado. Então, quando um crente morre, nós fomos feitos do pó, somos pó e voltaremos ao pó. Então, o corpo vai para a sepultura. Sim. O espírito, ou alma, vai para Deus. consciente e começa a reinar com Cristo lá. Lá no céu. Desde Abel, aqueles que morreram em Cristo, estão todos lá reinando com Cristo, plenamente conscientes. Chamamos esse período de estado intermediário. Por quê? Porque esta pessoa não está ainda com o seu corpo, sua alma. A alma sobrevive sem o corpo, o corpo não sobrevive sem a alma. Então, o que acontece? Quando Jesus voltar, aquelas almas glorificadas que estão lá reinando com Ele, voltam com Ele. Antes dos vivos serem transformados e arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Depois os vivos são transformados. Então, aquela alma que veio com Cristo na sua segunda vinda, recebe aquele corpo que todos ouviram a sua voz e sairiam dos túmulos. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. João 5, 28 e 29. Então, esse corpo que vai ressuscitar imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, se une àquela alma glorificada. Mas seria um novo corpo, não aquele que deixa... Então, vamos compreender isso que é maravilhoso. Tem continuidade e tem descontinuidade. Porque alguém que doou todas as partes... Continuidade... Continuidade significa que o José da Silva morreu. Quem vai ressuscitar é o José da Silva, não o Antônio Pereira. Sim. Então, isso é a continuidade. Qual é a descontinuidade? Semeia esse corpo corruptível, ressuscita corpo incorruptível. Semeia corpo em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corpo em desonra, ressuscita-se em glória. Deixa eu só ilustrar isso. Imagine o seguinte, que morreu o bebezinho no vento da mãe, não chegou a nascer. Vai ser um feto glorificado no céu? Ou, pense comigo, num vovôzinho de cem anos, de bengalinha. Vai ser um vovô glorificado no céu? De bengalinha? A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Todos nós teremos um corpo em pleno vigor. Vamos nos conhecer? É claro que vamos nos conhecer. Você já imaginou você morar no céu eternamente com alguém sem saber quem ele é? Agora nós vemos parcialmente, mas lá nós veremos e conheceremos como também somos conhecidos. O que não vai ter no céu, Karina, está lá em Isaías 65, é que nós não teremos lembranças de coisas tristes. Ah, então não vai ser bom porque se o meu pai não foi, se minha mãe não foi, se meu marido não foi, se o meu filho não foi, se minha mulher não foi, se a minha avó não foi, aí eu vou chegar lá e eu vou ficar triste. Não, nós não vamos ter lembranças de coisas tristes. O céu vai ser um lugar onde Deus enxugado nos nossos olhos toda lágrima. O céu é melhor. O céu é pior.